Especa a barra Aipu, solou, julgando o meu Satirata, rio, chora Conheço o centro do meu Suferința doară Ai spus, solou, julgando o meu Satirata, rio, chora Aipu, solou, julgando o meu Suferința doară E quando sou um bom do quadril, não vai dar a sua vida E quando sou um bom do quadril, não vai dar a sua vida De când som o ducode, numai tu na sul mede Tu nas unhaidei de cercaria, naima meu a habita Ai zonso lámã, jucurul meu Sorte nata, quem chora Conheço o seu dobro do bem Sou feliz a mãe do mal As pistolas do mundo do bem Sorte nata, quem chora Conheço o seu dobro do bem Sou feliz a mãe do mal Sou feliz a mãe do mal